Ó Deus querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, Santo de Israel, ó Pai bendito, 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 bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és digno, ó Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração, no céu, sim, na terra e debaixo da terra. Tudo está, ó Pai, debaixo do teu poder, da tua autoridade. Nós viemos aqui, Senhor, porque acreditamos no poder da oração. Porque tu podes mudar, tu podes reverter, tu podes abençoar, tu podes fazer coisas grandes e maravilhosas em nossas vidas. Nós acreditamos assim, nós cremos dessa forma e o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas faltas, o Senhor permanece fiel, misericordioso. Ó Pai amado, então vem nesse momento, Pai querido. Vem derramar da tua bênção, da tua graça sobre as nossas vidas. Aqui estamos, gente de ti, ó Pai. Não sei, não importa o horário que essa pessoa esteja. Se pela madrugada, se pela manhã, se pela tarde, pela noite. O importante é que ela está aqui, ó Pai. Crendo, acreditando e confiando em ti, ó Pai. Ó Pai amado. E rogando a tua manifestação sobre a vida dela. Que o Senhor venha realizar, ó Pai. Realizar a concretização dos sonhos que ela tem, ó Pai. Dos sonhos que ela deseja alcançar. Pai, venha abençoar a concretização dos sonhos, ó Pai. Que ela almeja, ó Pai. Pai, venha concretizar, ó Pai, os sonhos. Venha concretizar, ó Deus amado, os sonhos agora. Abençoa, ó Pai, a concretização dos sonhos agora desta pessoa. Em nome de Jesus. Nós cremos, nós acreditamos, ó Pai. Nós confiamos que tu podes fazer, tu podes realizar. Então, nós te pedimos agora, neste momento. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor abençoe agora. Abençoe a concretização dos sonhos agora, em nome de Jesus. A concretização dos sonhos, ó Pai. Na autoridade que há do nome de Jesus. Ó Pai, Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso. Ó Deus de amor e misericórdia. Venha agora concretizar, Pai. Venha agora concretizar. Ó Pai, abençoa agora a concretização dos sonhos, ó Deus. Ó Deus, abençoa agora em nome de Jesus. Abençoa a concretização dos sonhos, ó Deus. Abençoa a concretização dos sonhos. Concretização agora. Agora, a concretização dos sonhos. Abençoa, abençoa. Abençoa agora, ó Pai. Esta oração, ó Pai. Rogamos a ti, ó Pai. Para abençoar, para abençoar a concretização dos sonhos, em nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno. Ó Deus amado, esta pessoa tem sonhado, tem acreditado, tem confiado, ó Pai. Que ela vai conseguir, que ela vai realizar, que ela vai, ó Pai, concretizar esse sonho, ou esses sonhos que ela tem, ó Pai. Deus amado, nós acreditamos, nós confiamos em ti. E a ti, ó Pai, depositamos a nossa esperança, a nossa confiança. A certeza de que o Senhor vai agir, o Senhor vai realizar, o Senhor vai conceder, o Senhor vai abençoar. Ó Deus amado, vem agora, neste momento, Senhor. Abençoa, abençoa a concretização dos sonhos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoada, 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 agora, 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 em nome de Jesus. Vitória, vitória, vitória e bênção, em nome de Jesus.